Fala, fala pessoal, como é que vocês estão? Sejam bem-vindos a mais um vídeo. Não se esqueçam já de se inscrever no canal, ativar o sininho e deixar o like. Você deve estar se perguntando, Rafa, por que sua cara tá toda amassada, tá toda ferrada? É porque eu tomei um pau hoje no Mai Tai. Mas, de qualquer forma, vamos falar sobre Raquel Scherazade. Raquel Scherazade que se pronunciou pela primeira vez pedindo mutirão contra algumas pessoas na casa. Entre elas, Nadia, Jenny, Simeone e... E é isso, essas três mesmo. Falou que elas são pessoas que sabotaram a sua participação. Vamos pra mais um vídeo? Não se esqueçam da nossa ação. Tá no primeiro link da descrição. Você estará concorrendo a um iPhone Pro Max 14 ou um Pix de R$ 8 mil. É só acessar o nosso grupo e já ver como você pode garantir o seu bilhete. Sim, bora pra mais um vídeo, mas, gente, sem enrolação, bora! Gente, tô eu aqui, em casa, desfazendo as minhas malas que vieram da fazenda. Boa! E olha só a surpresa que eu tive, vou mostrar pra vocês. Aqui, numa das minhas malas da fazenda, olha o que eu encontrei. Vou mostrar pra vocês, que lindo. Esses brincos aqui, ó. Adivinha de quem são esses brincos aqui, ó. Me parece ser da Jaqueline ou da Calle? Da minha branquinha de neve, da Jaque. Ela mandou pra mim, ó. Toda fofinha, Raquel. Ela que fez minha mala. A minha gatinha ali, ó. Tá vendo? E olha só, mais uma surpresa que eu recebi do meu grupo Por do Sol. De quem é esse chapéu? Esse eu já vi na Calle. Vocês lembram? Lembro. Quem é a dona desse chapéu? Calle. A Calle. É. A minha loura linda. Gente, eu caí no choro. E aí, quando eu vi esses presentes que as minhas amigas, as minhas meninas mandaram pra mim. Eu caí no choro. Claro. Saudade. Saudade do meu grupo. Saudade das minhas meninas, das minhas filhinhas. Saudade de abraçar, de beijar a Jaque e a Calle. E saudade dos meus meninos também, do André e do Luquinha. Gente, vamos torcer muito por eles. Meu coração tá com eles. Tá começando a ficar interessante. Tenho saudade de amor. Vamos torcer muito pelo grupo Por do Sol. Grupo Por do Sol. E vamos fazer tudo pra eliminar, de uma forma justa, a Simeone, a Nádia. Eita. A Jenny. Ixi. E todas essas pessoas que fazem conluio com elas, o grupão, essas pessoas... Esqueceu de citar ali a Alicia, o Chayanne, né? O Cesar Black, que faz conluio ali com as... Maldosas, que estão jogando um jogo sujo. E que querem eliminar os concorrentes, não pelo julgamento do público. Eu não fui eliminada pelo julgamento do público. Elas tiraram de vocês, telespectadores, internautas, o direito de me julgar... Perfeitamente, Raquel. ...lá na cadeira da roça. Elas me tiraram por sabotagem. E querem tirar meus amigos também por sabotagem. Porque jogo justo é tudo que eles não sabem fazer. Fair play é tudo que eles não conhecem. Então, gente, vamos continuar lutando pra que o grupo Pôr do Sol chegue até a final. Vamos fazer justiça. Eu tô aqui, triste, cabisbaixa, né? Acompanhando de longe os meus amigos, a jornada deles. A cara do gato lá atrás. E o sonho deles, que agora virou meu sonho também. Beijo no coração de todos. Beleza. Pronunciamento legal da Raquel. Concordo 100% com ela. Porém, tem algumas coisas que eu quero deixar em ênfase. É que... Qual seria a possibilidade de conseguirem sabotar um outro participante? Eu acho que isso é quase improvável. Não tô discordando da Raquel. Porém, eu acredito que é quase improvável. A única opção agora do grupão é conseguir colocar numa mesma roça o grupo todo. Aí sim consegue eliminar alguém. Ou se o Carelli dê uma carelhada e faça como fez no ano passado. Uma roça com quatro participantes, onde dois vão sair. Aí sim, mais um do grupo da Raquel pode acabar saindo. E nessa roça, é óbvio, tem que ter ali o voto majoritário da casa, o puxa da baia. E é quase impossível que fique, como posso dizer, todos amigos da Raquel na mesma roça. Mas, mesmo assim, de qualquer forma, acredito que o recado da Raquel foi dado. Não acredito mais que há possibilidade de alguém agredir ali a... Por exemplo, a Jaqueline agredir a Simeone, agredir a Jane e tal. Mesmo a Jaqueline sendo emocionada, ela sabe o quanto ela precisa estar na casa para representar a Raquel aqui fora. Não se esqueça de se inscrever no canal, ativar o sininho e deixar o like. E o que você achou desse pronunciamento forte e duríssimo da Raquel? A gente volta mais tarde com mais vídeo. Não se esqueça do nosso grupo do Zap. Já fica por lá, porque, meu, tá pegando fogo. Tem gente pegando um monte de bilhete. Então, já garanto o seu também. É nóis! É nóis! Tchau!